Sejam muito bem-vindos ao Lado Gamer E hoje com Castlevania Symphona The Night E um comentário de um inscrito Faz Top Armas O Melhor comentou E é pra agora, muito obrigado por comentar e apoiar o canal, o Melhor Então vamos trazer aí os Top Armas As melhores espadas aí no jogo As espadas que você tem que ter no seu arsenal É de Lei CT E que é, são bem da hora E pra quem não conhece Faço vídeo de GTA, Resident Evil e Castlevania, dentre um Se você é novo, se inscreve aí E tem uma playlist completa aí do Castlevania Symphona The Night na descrição Então vamos lá ver quais são as Top Armas Número 1 É claro que não tem como falar de Top Armas Sem falar da Kryzai Green Com mais 35 de ataque Essa espada é a melhor espada do jogo, na minha humilde opinião E eu tenho certeza que a maioria vai concordar comigo Essa espada é muito apelona Ela dá vários cortes de uma vez só, dando vários golpes Além de rápida e relativamente forte, destrói qualquer coisa rapidamente em seu caminho Quer zerar o jogo no Super Easy, facinho demais, usa ela Essa espada é muito top e você tem que ter ela no seu arsenal com certeza A melhor espada do jogo Você encontra a Kryzai Green nesta localização aqui no Castelo Invertido, nesse inimigo Smooth Não sei porque esse inimigo dropa esse item Sendo que nem braço ele tem, mas ele dropa E a taxa de drop dela é um pouco baixa Então é meio demorado Então tenha bastante atributo sorte ali pra ajudar você a dropar ela mais rápido E depois que você pegar ela, você pegar até mais uma, se tiver duas dela O mais legal é se você equipar duas dessa arma na mão Uma na mão esquerda e outra na direita Uma no card fica praticamente vencível Porque ele vai golpear mais rápido ainda Sem parar apertando o bolinho quadrado No caso se for o play, os dois botão junto As duas espadas, top demais Nossa, fica muito apelativo Então se você quer dar uma facilitada no game, essa é a espada Ela acaba com o Galamote e o Drácula sem problemas É minha espada favorita, que é a Kryzai Green Nisso chegamos na nossa número 2 Que é uma outra arma muito top que você tem no seu jogo É a Muramasa Essa é a espada de duas mãos E ela pode se tornar a espada mais forte do jogo Podendo ficar com 999 de ataque Então se você upar ela Ela fica com 999 de ataque A mais poderosa do jogo inteiro Pois ela tem uma habilidade especial De se upar Ao absorver sangue dos inimigos Olha só que interessante Então ela fica mais forte a cada combate Com inimigos que tem sangue Além de ser uma espada rápida Para a categoria de duas mãos E tem um vídeo até dedicado só para ela Da Muramasa Segredo das espadas Muramasa, tudo sobre ela Está aí na descrição Se você quiser ver como é que upa ela Tudo sobre ela Todas as habilidades que ela tem Porque ela tem mais de uma Muito boa Está aí na descrição Ela fica nessa localização aqui Como estou mostrando para vocês Nesse inimigo Ele que dropa ela Então compensa demais pegar essa arma aí Essa espada Número 3 Mais uma espadinha na lista aí Para você coletar É a espada de joias Ou a Jerry Sword Essa espada Ela não é forte Mas ela tem Ela tem só 15 de ataque Porém ela tem uma habilidade muito foda Ela faz os inimigos droparem anéis Para você vender para o bibliotecário E ganhar um dinheiro fácil Então ao matar um inimigo com essa espada Ele vai te dropar anéis Para você vender Eles dropam todos os anéis do jogo Eles dropam mais o jircão e a com a marina São os mais fáceis de pegar Já os outros são mais difíceis E o diamante é o mais raro deles dropar Mas dropa sim, viu Porque eu já consegui pegar diamante com eles Tem que matar bastante Eu consegui dropar diamante aqui Essa espada Mas é bem difícil Mas você pega bastante diamante ali Os mais Mais fáceis ali O jircão e a com a marina Fora que ela tem uma habilidade especial Ela dropa moedinhas Baixo, diagonal para baixo Direito e ataque Você ganha um de dinheiro para cada moedinha E não perde nada É bem inútil essa habilidade Mas é legal Dinheiro grátis Muito pouco, mas é grátis E como que eu pego essa espada aí lá do game? Você tem que passar nessa passagem secreta aqui, ó Transformada em novo E depois voltar como morcego Começa o jogo E ao fazer isso abrirá uma passagem secreta Agora o porquê disso Essa passagem secreta abrir assim? Eu não sei Porque no jogo não tem nenhum lugar que explica como abrir essa passagem O que deixa muito secreta isso E também funciona no castelo invertido Só que lá você já ganha outro item E a sua espadinha de joias vai estar aqui dentro Mas também você pode dropá-la com o disco Lorde nas catacumbas Ele também dá essa espada Recomendo você usar essa espada em inimigos fracos Em bastante quantidade Para dropar bastante joias aí Para você poder ganhar dinheiro mais fácil E quanto mais atributo de sorte você tiver Mais joias cairão dos inimigos Então é muito legal essa espada Essa habilidade é bem interessante Número 4 A nossa quarta espada Top aí para você ter E no seu Sinfonia da Noite É a própria espada do Alucard Ela tem 42 de ataque E está localizada no castelo invertido Nessa localização aqui Nas minas invertidas Foi onde a morte escondeu ela Depois de roubar da gente Essa espada é bem forte E é a original do Alucard É a primeira do game E eu sei que você gosta bem dessa espada E eu sei que você gostava dessa espada No comecinho do jogo Porque ela era bem apelona É uma espada comum Porém forte E muito boa E sua habilidade É de se teleportar Para um lado Para o outro E um ataque ali ó Como vocês estão vendo aí Bem legal E eu escolhi ela Porque ela é a primeira E pertence E a primeira que a gente usa no jogo E pertence ao próprio Alucard Além de ser boa e forte Compensa muito você Pegar ela de volta Então tá aí ó Para quem quiser essa espada Chegando para a nossa quinta espada E ela vai te quebrar Um galho enorme É a espada do Alucard Não Pera aí Lá do game Tá louco? Como assim a espada do Alucard? Você acabou de falar dela Vai falar de novo Do Alucard? Carmo Essa espada Que eu tô falando É a espada falsa do Alucard Que termina com a letra T Ela é encontrada Nessa localização aqui ó Quando você para o tempo E abre essa passagem No relógio A morte colocou equipamentos falsos No castelo normal Para enganar você Para você achar que você pegou Seus equipamentos de volta Mas na verdade São equipamentos falsos Assim terminando com a letra T Alucard E não com D Que é o correto A da letra D Que é a correta Está no castelo invertido Como eu mostrei Para vocês agora Ela é bem fraca Aliás Mas por que Lá do game Eu vou queira Uma espada fraca dessa E falsa Sendo que a original É muito melhor Por que se colocá-la na lista? E aí que tá Ela é ótima Para dropar Itens Esse set O Alucard O T Você encontra tudo junto Aí nesse lugar Que eu mostrei E o legal Que equipando tudo ele Você vai ter um aumento extra De mais 30 de sorte Como vocês podem ver aí 30 de sorte Beleza? Isso ajuda demais A dropar itens Que você precisa Por isso que eu coloquei Essa espada na lista Esse set Na verdade Aí ó O Alucard Contei Então usa esse kit Para dropar itens De inimigos específicos Um exemplo Eu gosto de usar esse kit Para dropar A Cruzy Green Equipa esse set Que falei E você vai dropar Muito mais fácil Que o Zeguin dele E se você combinar Um lápis lazula ainda Ou dois Vai dropar muito mais rápido Essa espada Para você Então compensa demais Se você precisar Dropar aí De um inimigo fraco Alguma coisa Esse arsenal aí Esse kit aí Do Alucard falso Vai te ajudar muito Essa habilidade dela É muito boa Infelizmente Ela só possui Mais dois de ataque E é para engranar O Alucard mesmo Por isso que ela foi feita Porém para ajudar No drop de item É uma maravilha O seu set É claro Ela sozinha Não faz nada A nossa próxima espada A sexta espada Que eu vou separei Para mostrar para vocês É a Termos Est Ela tem 32 de ataque Ela te dá Mais 32 de ataque Essa espada É encontrada Nesse esqueleto verde A nova esqueleto Ou esqueleto refletor Na tradução aqui do jogo No castelo invertido Aqui nesta localização Aqui E vamos falar a verdade Quem nunca morreu Para essa saga de esqueleto Aqui fala a verdade Esse raio dele Dá muito dano No lugar Chato Já morri algumas vezes Por causa desse raio Aqui Ele tira mais de 100 De dano E esse carinha verde Aqui Esse esqueletinho verde Vai te dropar Essa espada rosa Mas lá do gamer O que tem de especial Nessa espada rosa Eu já te falo Ela causa O poison nos inimigos É o estado De envenenamento Se você usar Essa espada nele Sabia que ela Causa envenenamento Nos inimigos Ou não Esse jogo É cheio de segredos Mas viva assim Essa arma O envenenamento É o atributo dessa arma O que é bem legal Mas infelizmente O único inimigo Que eu achei Que toma esse envenenamento Na real É o doppelganger O clone do Alucard Ele fica nesse estado De envenenado Se você usar Essa espada nele E aí Você sabia disso ou não? Esse jogo é cheio De seguida aí Comenta aí Se você sabia ou não Mas mesmo assim Essa arma devia deixar Os inimigos também No estado de envenenamento Mas enfim Ela é forte E tem uma cor rosa Néon bem bonita É uma boa espada Pra você colecionar Além de causar Tano de envenenamento Então pessoal Tem mais espadas Pra mostrar pra vocês aí Só que eu vou deixar Uma parte 2 Comenta aí Se você quer a parte 2 Se tiver bastante comentário E like O pessoal se inscrever aí Eu vou trazer a parte 2 Trazendo o resto das espadas Que eu separei pra vocês Bastante espada Bem da hora E com habilidades especiais Então espero que vocês tenham gostado Falou E até mais No próximo vídeo aí E eu vou deixar A playlist do Castlevania Symphony The Night O canal aí Pra vocês assistirem os vídeos Tá bem legal Falou Tchau Tchau